Bom dia, boa tarde, boa noite povo! Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Olha, eu tô aqui nesse cantinho. Ah, pra quem não sabe, não sei se vocês já viram esse vídeo ou não, eu fiz um closet inspirado na internet, porque eu não tenho guarda-roupa. E dentro ainda não fiz tour. Se vocês quiserem que eu faça o tour, deixa aqui no comentário abaixo pra mim. Então, eu fui na 25 com uma amiga e eu fiz uma comprinha lá. E o negocinho do Braz também. Então, eu vou mostrar pra vocês. Então, eu fui naquela loja Manos Doce e eu não sei como é que tá os preços na cidade de vocês. Eu já fiz tour nessa loja, tá lá no canal Braz, seu pote de compra, eu acho. Então, eu comprei esse pacotinho aqui, ó, com 5 reais, foi 5 reais. Eu queria ter filmado lá, mas tava tão calor, tava tão cansada, gente, que eu vou voltar lá e vou filmar pra vocês mais um pouquinho lá, porque esse vídeo, bastante pessoas assistiram, entendeu? E eu comprei essa caixinha aqui, ó. Eu até provei, só que assim, você tem que ficar atento aos sabores, porque tem que ler aqui do lado, ó, ver o sabor do lado. Esse aqui foi baunilha, tá? Então, vem uns pacotinhos assim, ó. E eu até gostei, viu? Porque eu tenho umas marcas dessas assim, de escuro, que é meio amargo, né? E esse pacotinho aqui foi 5,50. 5,69. Entendeu? Ele vem com... Quantas unidades, gente? Quanto pesa isso aqui? Galera, galera. Aqui, ó. Tá bom? Foi só isso aqui mesmo. Aí, gente, eu tava com vontade de comer um docinho, um chocolate. Comprei esse daqui, já comi quase tudo. Esse aqui, o moço que tava comprando lá de caixas pra revender, lá é um atacado, né? É um atacadista de doces. No Brás. Chama Mano Doces. Isso aqui, ó. Ó, o Jabá, galera. A estação de prende do Brás. Ó, você vê a validade de junho de 2022. Dizem que tava R$6,50, gente. Aí, eu paguei uma unidade R$8,00. Mas, queria muito experimentar, valeu. Tinha do pequenininho. Não sei se tava barato ou caro, não sei. Bora, continuando aqui. Eu... Tá calor, né, galera? Indo pra praia. Às vezes, porque... É bom, né? Sozinho, vitamina D. Não tenho bronzeado muito, porque uso protetor bem poderoso. Menina, eu comprei parte de cima de biquíni. Com a parte de baixo, eu tenho... Inclusive, eu tenho duas pretas novinhas. Olha, eu comprei assim, tá? Mas o branco no bronzeador... É problema, porque o meu bronzeador, principalmente, Que é o Australia Gold, que é de cor... É, pode manchar. Mas, isso aqui... Dá até pra usar como top. Tá bom? Hoje em dia, tudo é versátil, gente. Tem gente que pode usar canga como saia. Saia como saída de praia. Não tem essa, não, sabe? Não é? Então, eu comprei esse daqui. As peças, ela assim... Foi a hora que eu fui fazer um tour pra vocês. Lá na rua Mandy Júnior, na Maria Joaquina. Pra aquelas bandas dos outros cantões do Brás. O oposto dos shoppings do Brás. Tem gravado por lá, sabe? Rua Chavantes, uns lugares assim. Aí tinha uma loja lá, uma bancona lá. Tava a peça assim, copila. E o material bom, e tem bojo, gente. Não é aquele... Não é aquela elanca horrorosa. Olha, tava precisando. Olha aqui. Eu gosto desse aqui. Dá pra você amarrar no pescoço aqui. Aperta. Mas dá pra fazer estilo. Esse aqui. Tinha um cortininha lá, sabe? De lista preto com lista branca. Mas aí... Até eu preferi esse daqui, porque eu vou usar muito mais. Olha. Essa não é cortininha, mas é de alcinha. Que top, né, gente? Aí, não podia perder a viagem. Peguei esse aqui mesmo. Amei. Amei, amiga sua louca. Então dá pra fazer um monte de composição com as partes que eu já tenho de baixo, que são pretas. Eu tenho... Na verdade, eu tenho três pretas. E uma tá em uso. Eu fui pra praia. Vou mostrar pra vocês que eu usei esses tempos. Tá vendo? Então, esse biquíni aqui, ó. É da Aquamundi. Eu tenho ele faz muito tempo que os biquínis não acabam, gente. Se for de qualidade ruim, eles vão esgarçando aqui a laica, né? O elastano, sei lá, o elástico. Enfim. Então, agora eu tô cheia de biquíni, né? Troca a parte de cima, a calcinha, a mesa. Essa é tudo que você trocou de biquíni. E outra, você não usa tanto biquíni assim. Não sei que você mora na cidade praiana, né? Ai, tô derretendo aqui, galera. Tá quente, hein? Aí, gente. Vamos continuar esse vídeo aí pra ficar longo, mas bora. No armarinho Fernando. Eu tava atrás disso aqui, ó. Que a gente não acha. Já tive desse aqui, o rosinha. Eu. Que delícia. Gente, que delícia isso aqui. Segura. O seu sovaco, miga, sua louca. Pode confiar. Isso aqui dá tempo. Dá vovó. Já usei esse aqui, o rosa. Eu ganhei. Eu amei. Amei. Mas em crema eu não gosto. Eu gosto de aerosol. Outros gostam de rolão. É assim mesmo. Cada um com o seu CPF. Esse daqui. Eu já tenho o depantenol e o queratina. Peguei o óleo de coco pra fazer um mix, né? Inclusive, recuperei meu cabelo com sucesso, menina. Olha aqui. Ele dá tão macio. Eu repiquei a ponta de novo. Cortei o cabelo de novo. Porque cresce muito, graças a Deus. E eu comprei esse daqui, ó. Pra fazer um reparo. Que eu esfolhei já a minha bolsa branca nova. Que eu comprei. Eu sou dessas. Aí, gente. Rapidinho, rapidinho. Tá acabando. Tá vendo isso daqui? Eu tô louca dessas plantinhas de friscial. E lá no Brás tava caro. Eu comprei na 25 de novo. Tá? Pausa pra prender o cabelo. Então, eu tô louca desses. E aí, passando por lá, tinha um modelo diferente. Então, eu peguei. Deixa eu ver. Esse daqui foi só um, né? Peguei esse daqui. Olha que lindo. Olha que lindo. Não, peguei dois. Nossa, que exagero, Léia. É. Tô gostando demais. Olha de longe. É bem realista, eu achei, sabe? Dá pra dar um agrado, né? E esse que mora em apartamento, amiga, é complicado porque você... Né? Tá com a idade plantita. As plantas certas, né? Pra ficar em apartamento, onde não pega sol e tal. Os quartos aqui pegam sol pela manhã. É uma bênção, graças a Deus. E peguei esses daqui, ó. Vou desmanchar aqui e eu te mostro. Eu não tô lembrada se eu tenho esse daqui. Eu acho que esse daqui que eu não tenho. Esse daqui que eu já tenho um. Aqui, ó. Ai, inclusive, tá aqui. A louca. Então, custou... Nossa, gente, muito barato. Não sei porque esse preço, sabe? Tá mais barato do que na internet, daqueles sites famosinhos, todo mundo tá usando agora. R$ 5,60. Cada desse aqui. E do outro grande ali, ó. R$ 6,00. Eu já vi isso por R$ 17,00, por R$ 20,00 no braço. Menina, tá um calor lascado aqui. Aqui, ó. Ai, que lindo. Ô, meu Deus do céu. Esse daqui é a miniatura daquele ali, ó. Opa! Tá vendo, ó? Eu só sei que eu tô apaixonada. Eu gosto muito disso. Eu vou fazer alguma coisa com isso e vou mostrar pra você. Eu tô querendo fazer mais um projeto aqui no meu quarto. Como eu falei pra vocês, eu já falei nesse vídeo no outro das bolsas, que aqui atrás é um closet que eu fiz com inspiração no Pinterest. É uma cortina que pega de fora a fora. E nesse vídeo aqui agora, eu tinha falado pra vocês no outro vídeo com alguém que passou a atenção, eu não lembro, que é complicado isso aí também. Mas a gente fala por falar. Eu comprei uma bolsa branca porque eu queria uma bolsa branca pra lá no verão. Branca é complicado, né? E eu tenho um sapato branco da Lança Perfume que eu vou customizar. E já vou mostrar pra você neste vídeo aqui. É pra ficar registrado porque depois eu quero fazer tour pelos meus sapatos. E já perguntei pra vocês em outros vídeos e vou perguntar aqui também. Não quero que eu faça tour pelas minhas bolsas preferidas, pelos meus sapatos altos preferidos. Mas eu já falei. Se você querendo, se você não querendo, eu vou fazer. Porque serve inspiração pra você, tá? Então é isso. As compras vão ficar por aqui. Agora eu vou fazer a customização do meu sapato, da Lança Perfume, da minha sandália. e vou mostrar pra vocês como ela ficou. Porque é a seguinte, eu não tô podendo mais com sapatos de abutuar. Porque às vezes eu saio sozinha, não dirijo de salto. Então eu dirijo de chinelo, descalço, chinelo não pode, na verdade, né, gente? Descalço daí, descalço é permitido, por aí. Aí você tem que parar, tem que ficar abutuando. Então eu tô curtindo mais coisa só de calçar. Mas como eu já tenho, já tá pago, né? Inclusive, por exemplo, essa daqui, ó. Essa daqui é só de calçar, mas é facinho você encaixar atrás. Mas de ficar abutuando, e essa aqui eu vou te mostrar agora, tem duas abutuadoras. Eu não quero mais. Eu sou a louca, eu costumizo mesmo, não tem problema, tá pago já, tá comigo faz tempo. Bora! Então, galera, aqui, ó, tem muita coisa. Então eu vou tirar uma, tira dessa, tá? É um sapato muito legal, é couro legítimo, entendeu? Então, eu vou tirar uma dessa, vou ficar só com essa daqui, vou tirar essa tira do meio, essa daqui eu vou deixar. E daí eu mostro pra vocês como que vai ficar. Tá bom? Aí, gente, coloquei aqui e vai sujar minha almofada. Bora customizar, então. Minhas, vamos terminar esse vídeo por aqui, porque eu desisti de tirar essa preta aqui, porque eu acho que não vai dar, sei lá, sustentação no pé, vai ficar dobrar aqui, não sei. Mas eu tirei a do meio, já ficou mais, com menos informação, tá vendo, ó? Mas ela é linda de qualquer forma, ela é linda até do jeito que ela era. Mas aqui tem um elástico, tá vendo, ó? Isso aqui eu não pretendo tirar, não. Mas eu vou ver, se eu resolver um dia tirar aqui, eu mostro pra vocês, mas ficou lindo, hein? Sandália bonita pra caramba, de couro, amiga. Entendeu? Já passei um paninho aqui, tá bom? Nela, de... Como chama aquilo? Bem subedecido, pra ficar em paz aí, tá, irmã? Miga, sua louca. Daqui a pouco eu volto. Se inscreve no canal, faz um tour aí, tem bastante coisa legal, chegando por aqui, como sempre. a gente vai se falando. Beijo!